Três diquinhas pra quem quer começar a compor. Bora lá. Número 1. Saiba o estilo que você quer compor. Se possível, definha se você quer compor pop, MPB, rock ou qualquer outra coisa, né? Assim você pode estudar esses estilos pra te ajudar na estrutura da música ou pra definir a melodia. Número 2. Saiba o sentimento que você quer passar. Pra isso, eu recomendo uma musa. Pra mim, isso funciona muito. Sei lá, quando eu sei de quem eu tô escrevendo, é mais fácil saber o que eu tô escrevendo. Sei lá. Número 3. Não escreva sobre situações muito específicas. A melhor parte da composição é ver as pessoas se identificarem com o que você tá falando. Quanto mais específica uma situação, mais difícil de você achar alguém que se identifica com isso. Se você gostou, quer mais diquinhas, deixe seu like, comentário e é isso. Beijo.